a gente vai dar uma volta primeiro tem que ligar vamos ali está com as pernas doendo minha filha essa cara de desânimo acorda no 15º oitavo sono e esse jeito vai tirar quando não consegue eu vou correndo de lado do lado só gravando entendeu que é isso que alguém vim querer mexer com vocês está ali se vai dar uma amuletada e marcha meu deus vamos ver quem chegar primeiro ai meu deus ai meu deus eu to ganhando eu to ganhando sai minha filha me espera olha lá o cara zoando com elas isso ai que ele ta fazendo eu acho muito legal porque a alícia ela não estava muito bem por conta do gesto a gente não podia ficar saindo de casa então a requeira ta fazendo isso pra ajudar ela e alegar ela então acho bem legal meu deus do céu calma espera eu sou velho eu não tenho a idade de vocês pra sair correndo assim não né filha você tá correndo muito rápido então sobe não tem como só sobe aqui não pode tá caindo vai dar ruim vai marcha vai mais uma voltinha quero só ver vai em 10 segundos vamos gente é muito legal ver as duas juntas de verdade elas são muito unidas e por serem primas tal então isso é muito legal e é difícil a gente ver primas na idade delas que são tão unidas assim eu lembro que eu e minha mãe só brigava então é muito legal ver elas assim ai meu deus do céu que menina barbeira como você tem coragem Alice ah sei lá ah eu não sou barbeira ah não me desculpa mas acho que a Alice com a perna engessada não corta tanto na rua assim igual você eu tive uma ideia aqui vamos zoar todo mundo todo mundo sabe que a rikele é barbeira é todo mundo sabe que a rikele é muito barbeira então o que dá pra gente fazer? dá pra gente fingir que ela passa por tudo no meu peixe bem a cara da rikele barbeira fazer isso né como nada a ver viu mas o claudinho ele é meio ligeiro eu não sei se ele acreditaria eu acho que eu teria que mostrar tipo uma foto pra ele por mais que seja uma foto tremida só pra eu tentar conseguir convencer vai ajudar pra você vim tipo aqui Alice ó pra eu tirar uma foto ali de trás então e tentar fingir que a rikele passou por cima de você dê sua mão pra mim vem aqui pra fora ai gente ó vamos lá ver vou tentar tirar essa foto mas tem que ser tremida né porque senão o claudinho ele é ligeirinho deita assim ó deita finge que você tá morrida rikele fica com cara de ai ai meu deus ó eu consegui tirar você tem que ficar deitada assim e você tem que ficar desesperada quando o claudinho vim combinado? combinado? eu vou lá chamar ele ó vou ficar desesperado gente vamos ver se o Claudinho vai se desesperar ou não eu vou agora chegar como se eu tivesse com muito medo Claudinho do céu o que? quase branco homem o que foi? pelo amor de Deus o que? o que aconteceu? olha isso olha isso o que foi? segura o que aconteceu? olha isso o que? o que? para pode devagar calma só vou te mostrar o que é isso? o que que é isso? o que que é isso? saiu o que que é isso? não tô com medo mas eu não consigo enxergar direito ele tá falando de público ali você passou por cima da frente já sabe tá louco? mas... negueba machucou a menina? negueba tô falando sério machucou a menina? negueba machucou a menina? machucou a menina? Você está ficando louco? Onde ela está? Está retardado, né Gueda? Beto, corre! Vai, Beto! Vai, Beto! Ai, meu Deus! Ai, Alice, meu Deus! Ai, ai, sai! Pega, Rex! Ai, ai! Pega, Rex! A Riqueli não sabe dirigir direito. É que a roda foi e voltou já, por isso que não está mais em cima. Passou a roda! Passou a roda! Você não freou? Como você fez isso, Riqueli? Foi sem querer. Como sem querer? Imagina eu como não fiquei. Você está conseguindo andar? Não sei. Eu acho que é melhor levá-lo para o hospital. Você está com a chave a espinha aí, Claudinho? Não, não vai subir mais com você, não. Ô, Riqueli, vai lá pegar a chave a espinha. Está onde, Claudinho? Está na bolsinha lá na sala. Não, vem, cara de graça. Olha isso, passa a graça, machucou-lhe, olha. Só beijaria! Que isso? Hoje ressuscitou. É! É uma bênção! Aê! Fujam! Fujam, mas fujam logo! Liga isso aí, Riqueli, pelo amor de Deus! Vira a chave, Riqueli! Vira a chave, Riqueli! Vai que eu vou quebrar! Vai que eu vou quebrar! Vem! Calma! Vai, Riqueli, gira aí! Ai, meu Deus! Põe pra dentro! Põe pra dentro! Vai, menina! Que bobo! Nossa! Vai, ligar, mano! Vai, ligar, mano! Vai! Ai, acabou a gasolina! O cartão da empresa não passou! Ai, meu Deus! Não! Não! Eu não estou entendendo qualquer graça! Não, eu só não tive nada a ver com isso! Não tá ligando sem gasolina, eu acho! Qual que era a brincadeira? Era pra ficar... Ser legal? O que que é? Era pra andar pra ir embora! Vai! Pra casa agora, você não vai mais brincar! Vai! Eu não estou brincando! Vamos! Fuja! Fuja, mulher! Fuja, mulher! Fuja, mulher! Fuja logo, pelo amor de Deus! Gostou? Gostou? Se divertiu? Dá uma risadinha! Pede pra se inscreverem no canal e deixarem o like! Deixa o like! Se inscreve no canal! Comenta aí! Topou vingar esse troço! Não, negra! Mas estou com raiva de você! Não gostei de nada! Você está orgulhoso? Eu estava lá dentro, quieto com a Belly falando do negócio aí que tem que resolver da roupa que ela vai comprar brasileira! Você vai me assustar desse jeito! Pelo amor de Deus! Não é brincadeira, não! Ah, Claudinho! Tem que ter um pouquinho de humor, né? Zé, de noite! Você nunca fez vídeo de noite! Que, ó! Meu coração sempre pago elas! Não é! Mas olha aqui! Agora vem cá, Belly! Deixa eu explicar pra você o porquê! Essa ideia dessa trollagem surgiu no meio do vídeo! Eu tô com dor que eu saí correndo! Puta, verdade! Belly, você tem que entender que essa ideia surgiu no meio do vídeo! A ideia inicial era o quê? Ajudar a Alice! A Alice não estava muito bem! Eu falei, Riqueli, vamos lá dar uma voltinha! A Alice estava dando uma mão de risada! Aí isso aqui foi o quê? Deixar ela mais alegre! Entendeu? Claro! Foi tudo para o bem! E é isso! Sempre tem um botivou bom por trás da gente! Ficou puta! Eu também fiquei! Tchau!